Quando eu mais precisei Nunca mais eu vi você Foi difícil esquecer Tanto faz, nem pensei Só o tempo irá dizer Não tem como entender Olha lá pessoal, olha quem está vindo ali O Opala da rifa Está lá É o Opala que pode ir para sua casa, meu amigo Não perca tempo Olha lá pessoal Olha o que está chegando ali O Opala que pode ir para sua casa Por apenas 50 reais Se eu fosse assim, eu não perdi uma dessa Fala aí na sombra Olha aí na sombra Olha aí pessoal Isso aqui é o Opala da rifa Nós vamos mostrar eles em detalhes agora para vocês Que querem conhecer essa máquina Está aí o bichão Fala aí rapaziada do Opala nas ruas Se você quer concorrer a esse Opala 6 cilindros turbo Entra no link aqui do Rifatudo e compra um número que você já está participando Se quiser participar também tem o segundo grupo dele O primeiro grupo já está esgotado Link na descrição do segundo grupo do Opala Bruto Beleza? Vamos que vamos Então rapaziada, segunda onda começando 5 horas da tarde Vamos fazer o que? Vamos tirar o Bruto para fora Olha, o Bravo está aqui Totalmente limpo O Bruto está sujo Ó Vamos lavar ele Vamos fazer tudo o que ele merece também Porque o Bravo já teve cuidado demais, né? Agora vamos cuidar um pouquinho do Opala Que ele merece também E passando para vocês aí, ó Que vai curtindo aqui O... Esqueci A página da Classic Racing Parts Tudo em preparação para o seu Opala Roda para as rodas Que é onde você vai encontrar essas rodas brutas Do Opala E a Luxcar Que está mandando uns produtos pesados aí Está vindo novidade boa, hein, pessoal? Está vindo para o Opala Frizo de vão de roda Ah, saiu hoje Lá de São Paulo Já pensou quando a gente colocar Os frisos de vão de roda? Nossa senhora Vai ficar bruto demais, hein? É louco Vamos tirar ele para fora Fazer aquela velha manobra Pegar a bateria Tirar daqui Colocar lá E fazer ele funcionar Para você ajudar o canal Com tudo Para esses vídeos continuarem Bruto do jeito que está Você pode comprar os produtos Opala nas ruas Boné Opala nas ruas E camiseta Opala nas ruas Chama no chat da página aqui do Facebook Que eu passo para você Kit completo, hein? Camiseta, boné e adesivo Beleza? Vamos mudar essa bateria de lugar Vamos fazer esse vídeo Porque todo dia é dia, meu irmão É nóis Vamos aproveitar E passar um Desengripante, né? Faz hora que não passa E vamos tirar essa Mangueirinha aqui E mandar um desengripante aqui Porque como a gasolina desceu Vamos encher Desengripante Na hora que vem Vai lubrificar tudo aqui dentro Vamos lá Isso aí, faz uma lambuzera Mas eu quero mandar um desgripante lá dentro Vai aqui, tá precisando Vamos lá 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 Beleza? Cuide compartilhar, nós É perrengue, né? Tamo junto